Olá para vocês que me seguem mais uma dica do Frank para você olha a importância de tirar o injetor para limpar aqui a chama do fogão e lá dentro como é que está a sujeira que está lá dentro daquele cano você acha que você passa uma agulha por cima aqui do injetor você iria resolver esse problema é que enfiando uma agulha aqui resolveria não a gente vai fazer tirar o injetor fora vamos limpar o injetor fora e vamos também passar o compressor para a limpeza deste cano colocar aqui o ar do compressor certo aqui no cano e jogar o contrário